Hoje vamos conferir na prática o desempenho do Redmi Note 11 jogando Free Fire nas configurações gráficas Ultra e alta taxa de quadros FPS Ou seja, vamos ver se realmente o Redmi Note 11, que é um celular de entrada, consegue trabalhar próximos aos 60 quadros por segundo, que é a taxa máxima de quadros Aqui no Game Turbo vocês podem ver que ele está atingindo bem próximo aí do 60 FPS O legal dos celulares da Xiaomi é que você pode ativar esse recurso para otimizar os jogos Outra coisa muito legal do Redmi Note 11 é que nós temos um celular com uma tela AMOLED com ótimas cores, conforme vocês estão vendo aí Além disso, uma taxa de atualização de 90 Hz, mesmo o Free Fire não trazendo para nós essa taxa de atualização Se algum dia nós tivermos, nós podemos usufruir tranquilamente, tá? Outra coisa legal também do Redmi Note 11 é que nós temos um áudio estéreo Se você não quiser jogar com fones de ouvido, por exemplo, que eu recomendo você jogar para ter uma melhor experiência imersiva Você consegue ter aí um áudio muito, muito bom estéreo, tá? A tela realmente é muito, muito boa, ajudando bastante na sensibilidade Aqui, nós podemos, inclusive, fazer alguns ajustes adicionais na sensibilidade do Redmi Note 11, melhorando ainda mais a nossa experiência no game Ó, o áudio é realmente muito, muito bom, eu deixei um pouco mais baixo aqui só para não atrapalhar a narração aqui do vídeo, tá bom? Ó, nesse momento eu fiquei encurralado aí no game Vamos para cima, posicionar melhor Deixa eu dar uma distanciada, galera Me posicionar melhor para atacar Muito bem Por enquanto Sem qualquer tipo de travamento Com desempenho muito, muito bom, bem fluido Recuperar a energia aqui Vamos para cima Nessa primeira batalha que eu fiz, eu fiz duas Dois gamespliques com vocês aqui Essa aqui foi mais tranquila Parece que eu cheguei num lugar do mapa que não tinha tanta gente assim Então, basicamente Eu demorei um pouco para realmente entrar ali no clima Pode perceber que, neste momento Nós temos menos de 10 pessoas no game Ali em cima A segunda batalha foi mais punk Bem mais punk Olha lá Muito bem Ó, bem preciso para a gente utilizar aqui o Os recursos do Free Fire Ó, não travou no momento Nós não perdemos taxa de quadros Na verdade, nós não trabalhamos, ó Abaixo de 50 quadros por segundo Mantendo sempre, na verdade Bem próximo do 60 Olha, quase ganhei essa partida Agora nós vamos para uma próxima partida Que essa daqui Foi muito mais agitada E vamos lá Essa versão aqui do Redmi Note 11 Que eu estou usando É a versão de 4 GB de RAM Com 128 GB de armazenamento Se você quiser um desempenho um pouquinho melhor Você pode escolher a versão com 6 GB No entanto O Redmi Note 11 tem a opção de você utilizar a memória expansiva E ela acaba utilizando aí 2 GB do seu armazenamento Como memória Então você consegue utilizar até 6 GB de RAM No Redmi Note 11 É, vamos lá, hein Ó, até agora Já é a segunda partida E basicamente rodando tranquilamente Rui de mira, hein Tá louco, bicho Vamos lá Recuperar um pouco de energia Mas assim, eu gostei bastante Eu joguei diversas partidas aqui Antes de trazer o gameplay pra vocês É um celular que eu recomendo bastante Pelo custo-benefício E aqui abaixo, inclusive Vou deixar alguns links Pra vocês comprarem na loja Aqui já no Brasil Que é a Amazon Brasil Uma loja de confiança Onde eu compro basicamente Quase tudo aqui de tecnologia Tá? E vamos nessa, hein Vamos lá Sim, pelo preço que ele custa Pra mim é atualmente Um dos melhores custos-benefícios Do mercado Até porque pra Free Fire Por exemplo, como eu falei Você rodando aqui Na taxa de 60 quadros por segundo Você não precisa de celular Vamos dizer, muito, muito mais potente Pra você conseguir jogar Tranquilamente aqui Suas partidas de Free Fire Eu vacilei, vacilei O mapa está se fechando Recuperar um pouquinho mais energia Quanto mais Pro final do game vai ficando, né Menos pessoas Interessante que a vida esteja cheia Peguei um coletinho aí De level 3 E vamos nessa Olha ali um garotinho ali Opa Apertei errado Vamos nessa Muito bem Acabando, hein Opa Nossa, esse jogo eu fiquei muito mal posicionado Tomei O Redmi Note 11 passou aí no teste do Free Fire Tem também outros gameplays Por exemplo, como Call of Duty Vou deixar aqui os links na descrição também Tomei